Pessoal no canal, já tô aqui pra fazer mais um pra vocês que é um vídeo de amigurando logo vamos lá e aqui está a Digo que é um prulito mais vestido a figura pode fazer xixi vamos abrir olha a mamadeirinha a coleira a palma a marinha do peco e o nosso pequeno macaquinho e então gente esse foi o vídeo se você gostou já vai deixando o seu like se inscrever no canal e no canal no canal para não perder nenhum vídeo tchau até o próximo vídeo tchau